Galera seguinte, mamãe insistiu que isso fosse filmado e insistiu que queria pastel porque viu num vídeo do Pequeno Sapeca de algumas semanas ou meses atrás que temos pastel. Mamãe, o que temos de pastel? Pastel de camarão, pastel de queijo, pastel de bauru e pastel de presunto e queijo. Tá, vamos experimentar? Lógico que vamos, tá uma delícia. Tá muito quente, tá delícia. Você nem comeu, como que tá uma delícia? Só de ver, tá tudo maravilhoso. E esse aqui é um macarrão tropical. O que é macarrão tropical? É uma massinha com brócolis e tomate, cortadinho, você joga. Aí bota um azeite e ele fica bem tropical. Interessante, bem interessante. É, eu imagino que eu ia comer um macarrão desses numa ilha tropical. Eu não ia tomar água de coco e comer frutos do mar. Eu ia comer isso. Provavelmente. Tá bom? Tá bom. Tá. Qual você quer? Eu vou querer com o de bauru primeiro. Posso continuar o vídeo? Pode, meu amor. Vocês ficam calados um pouquinho? Bauru. Posso continuar o vídeo? Pode. Pode, meu filho. Vocês vão ficar quietinhos? Uhum. Tá. O de camarão foi o último preparado. Tá super quente. Vou ter que comer pelo menos o primeiro pedaço de garfo e faca. Olha, a gente precisa conversar, porque o meu de camarão tá sem camarão. Cadê o meu camarão? Aí, esse petit petit cop é camarão. Não, não é. Meu Deus, que vergonha, sabe? E esse camarão? Ah, eu achei um pedaço de camarão aqui. Tudo bem. Onde já se viu? Isso fica melhor. Vamos ver. Hum, eu tô até salivando. Tá fantástico. A massa é perfeita. É perfeita. Espero que ninguém fique reclamando que todo mundo adora de comer pastel. Mas se reclamar, não é problema. Tá insano de bom, Silvia. E vocês? Tô achando excelente. Tá maravilhoso. Eu ainda não... Peguei um pedaço de Bauru. Tá ótimo. Então. Vamos ver. O meu é de queijo. Vamos ver. Queijo. Lembra que tu falou que ia fazer um de vento? É. Geralmente de queijo fica de vento. Eu tentei caprichar. Eu tentei caprichar no queijo. Hum. Hum. Fantástico. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá excelente. Meus pais não me deram educação. Não, ele não assimilou. Nós demos, mas ele não assimilou muito não. Assimilou o suficiente. Hum. Hum. Tá bom então, gente. O que vocês tem a dizer para o povo? Que você é uma excelente cozinha. Ah. Ah.